E também tem informação, o que ele está treinando, a vontade dele de jogar é uma coisa impressionante, diferentemente dos outros. E a família também se prontificou a vir junto, dar um respaldo para o menino, e que é uma coisa incrível. Essa batida dele é batida igual a minha. A bola vai por cima da barreira, ela vai no alto, cai. A batida ali do destro para o esquerdo não é fácil. Ela passa no segundo homem da barreira, faz o golaço. Então esse menino está fazendo muita falta naquilo que o Mano precisa. Luiz Carlos Quartarolo. É, Neto, pelos gols aí, pelas jogadas, realmente é um jogador de bom nível. E o Brasil precisa hoje, que o Corinthians precisa. Olha lá, a batida dele realmente é muito bonita. Mas o Rojas também era assim. É, o Rojas também impressionava. Fez até gol num jogo que a gente viu aí. Eu não estou dizendo que é igual, acho que ele é melhor que o Rojas. Aliás, o Vero, o Rojas para mim são gardelons. Chegam aqui milongueiros, não joga, cara. E há uma preocupação muito grande com esses jogadores que chegam do exterior. Tomara que ele seja tudo isso que a gente está vendo aí. O Neto está esperançoso. O Corinthians precisa de um jogador desse nível. Sem o Renato Augusto, falta alguém para criar. Mas o Renato... É muito pouco, né? É pouco. Daquilo que o Renato Augusto fez nos últimos 18 anos jogando para o Corinthians, o Maravilha está certo, ele não fez nada. Não. E qual que é o outro meio que o Corinthians tem sem ser o Renato Augusto? Com essa qualidade, nenhum. 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 Não, ele jogava, mas não jogava. Porque ele jogava e ficava dois, três fora. E não é culpa dele. E quando jogou... E quando jogou não foi efetivo. Quem foi? Foi o Romero. Exato. Mas o Romero é um jogador que você tem que estudar, né? Porque realmente ele é muito efetivo e importante para o Corinthians hoje. Mas não é craque? Não. Pronto. Longe, longe. Só isso. Longe disso. Longe de ser craque. Longe disso. Bem longe. Agora, esse jogador, pelo que a gente nota... Mas, sei lá, eu estou muito com o pé atrás de um monte de estrangeiro que está chegando, viu, Neto?